Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos para você que está assistindo no gravado. Hoje é dia 27 de novembro de 2023, às 9 horas da noite, pelo menos no meu celular. E estamos ao vivo para mais uma aula de crochê para iniciante, aula número 6, aqui no perfil do Bazar Horizonte. E para quem não me conhece, eu sou Priscila Bergauzer, professora de crochê, e aqui hoje, mais uma live Círculo. Tudo bom? Facilita? Boa noite, bem-vinda! Galera, já está chegando. Guarda um minutinho, porque eu também vou entrar na live para tentar acompanhar os comentários de vocês. Então, aguenta aí. Galera, já está chegando. Áudio e vídeo, ok? Se der problema com o meu microfone, por favor, sinalizem. Eu vou deixar o áudio aberto aqui, para eu ficar de olho, mas por favor, sinalizem. Boa noite, Glória, bem-vinda! Gente, vamos lá. Boa noite, Sônia! Já vou falar para vocês, começando essa aula, já deixem as dúvidas de vocês. Essa é a sexta aula, então já tivemos cinco aulas. Então, se você tem dúvida, comenta, porque essa é a nossa penúltima aula. A última, então, semana que vem, onde nós vamos confeccionar uma peça juntos. O tema de hoje, eu deixei por último, porque eu acho que é um tema que muitos têm dúvidas, não entendem, não sabem muito bem como que funciona. Então, hoje nós vamos falar sobre tex. O T-E-X, o tex. Que raio que é esse tex? O que a gente faz com essa informação? Meu Deus do céu, socorro, né, desse modelo. Boa noite, Bia Arte em coro, Jirlene, muito boa noite. Eva Nilde, obrigada pela presença, meninas. Sejam bem-vindas. Oi, Fer, tudo bom? Hoje eu tô vendo a Fer aí. Meninas, eu falei pra Fer que vocês ficaram doidas nessa revista aqui na aula passada. Quem ficou doida, comenta aí. Eu, eu, eu. Eu falei pra Fer, falei, Fer, ficaram doidas com a revista. Comentem aí. Bom, semana passada, nós falamos sobre aumento, diminuição, utilizando a agulha, e ler gráficos, e falamos sobre múltiplos. E antes de eu entrar no tex, eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre os múltiplos, dar mais uma pegada nessa parte, pra que não fique dúvidas. Boa noite, Solange. Bom, gente, pra vocês calcularem, então, o múltiplo de qualquer peça, vocês têm que olhar o que que tá pedindo ali no ponto fantasia. O que é que você tá pedindo naquele ponto fantasia? Quantos pontos vocês precisam pra fazer um padrão? Pense que o padrão... Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. O que que é o padrão? Vou ver aqui na revista mesmo, pra pegar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. O padrão é isso aqui. Esse é um bloco de padrão, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Então, quantos pontos na base precisamos pra formar esse padrão? Então, a contar desse ponto baixo até o outro aqui. Nesse caso, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos. São seis pontos, na verdade, porque essa cruz aqui, ela já entra nesse padrão. Então, são seis pontos. Então, quando vocês quiserem fazer uma peça com qualquer fio, pode substituir qualquer fio, não tem problema, mas vocês querem aumentar, adaptar, o que que vocês vão fazer? Vocês vão olhar lá e falar assim, ó, em centímetros, vamos supor, eu quero em centímetros do tamanho X. Vocês vão fazer o cordão de correntinhas naquele centímetro. Vão contar quantas correntinhas tem. E essa quantidade de correntinhas, vocês vão dividir pelo número de múltiplos, pelos números, né? Pela quantidade de pontos que você precisa ter para formar um padrão aqui. E aí, vocês vão olhar lá, a conta pode dar exata, não pode dar número quebrado, então tem que dar número inteiro. Pode até ser ímpar, pode ser par, eu acho que isso não interfere muito. Mas vocês precisam ali, para vocês terem ideia, que vai dar dez blocos, por exemplo, quinze blocos, por exemplo, a depender da quantidade que você tem. Então, pode ser que você tenha que colocar uma quantidade um pouquinho a mais de correntinhas e uma quantidade um pouquinho menor. Se atentem, que às vezes a gente vê lá uma receita falando assim, faça múltiplos de seis mais dois. Vocês vão fazer aquela quantidade gigantesca lá do tamanho que vocês querem e ao final dessa conta vão adicionar mais dois. Márcia, vi você aí, Márcia, chegou cedo hoje. Começando agora. Cedo, cedo, cedo. Bom, sobre os múltiplos, gente, a forma mais fácil que eu achei de encontrar a explicação assim, de conseguir explicar, porque eu lá também não sou professora de matemática, é explicando dessa forma para vocês. É divisão, às vezes vocês vão precisar colocar ponto para dar a quantidade de pontos ou vão tirar correntinhas aí. Caso vocês tenham dúvidas, perguntem, tá bom? Deixa eu ver se tem algum comentário, para a gente já passar para o tex ou o tex. Não. Então, vamos lá. Tex. Nós usamos erroneamente, eu vou explicar o porquê erroneamente, mas nós usamos erroneamente a informação de tex. A gente usa como referência para a espessura do fio. Tá errado? Não. Mas é o termo correto? Não. O tex não é isso, gente. O tex é outra coisa, é uma informação da indústria têxtil. E eu baixei aqui, nas minhas pesquisas, que eu vou até mostrar para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu não entendi, foi a nada. Vou procurar, porque eu achei um PDF, sobre tex. Que é incrível. Não é bem um PDF, é mais um exercício de uma aula, né? Olha isso aqui, aqui você está espelhado, mas está escrito aqui, coeficiente de torção. Aqui tem cálculo da torção dos fios, cálculo do título do fio, ângulo de torção, e aqui uns exercícios. Eu vou ler aqui rapidamente o exercício número 1. Calcule a torção a ser aplicada em um fio para malharia de 20 tex. Estava essa informação. 20 tex. Coeficiente de torção igual a 2,5 a 3, multiplicado por 958. O que isso significa? Eu não faço ideia, porque eu não estudei isso. Eu não fiz essa aula na escola, né? Aliás, deveria ter, que seria muito interessante. Mas, eu vou ler aqui para vocês. Eu tive que fazer uma colinha, porque eu me perco muito. Eu vou comentando, vou falando, vou dando alguns comentários, assim. Então, eu escrevi aqui um textinho para eu seguir com vocês, tá bem? Então, vou pôr um óculos, porque a dona moça está com enxaqueca desde sexta. Mas, vamos embora. O que é tex? O tex é o termo utilizado pelas indústrias têxteis para a unidade de medida que nos indica o peso do fio. Não é do novelo, é do fio. A cada mil metros. Ou seja, isso é um padrão. Cada fio tem um tex correspondente à sua espessura. E você pode utilizar essa titulação para escolher o fio ideal para o seu projeto, o projeto que você deseja trabalhar. Nós já vamos chegar aí, vamos por partes. Então, o que isso significa? O termo utilizado pelas indústrias têxteis para a unidade de medida que nos indica o peso do fio. Que a gente tem nos rótulos o peso do novelo. Mas, o tex se refere ao peso do fio. Nós usamos essa informação para dizer assim, né? Ah, quanto menor o tex, mais fino é o fio. E quanto maior, mais grosso é o fio. Está errada essa informação? Não. Mas não é isso que o tex, né? Não é essa informação que o tex quer trazer. A gente usa essa informação e eu acho maravilhoso porque a gente consegue, através disso, substituir fios. Às vezes, a gente quer fazer uma peça, não tem na cor que a gente quer ou não tem o fio que a gente quer. Então, a gente consegue fazer aí algumas substituições ali. Mas, substituições que sejam pontuais. Está bem? Continuando aqui, vou ter que ler, né? Continuando aqui. Calma, gente. Então, assim, é claro que essas informações, elas servem apenas como referência para que você possa fazer substituições. Caso não encontre o fio ou as cores que desejo, que eu acabei de falar. Estou lendo o que eu acabei de falar. Maravilha. Mas atenção sempre à composição e torção, pois ela está ligada ao cálculo do tex, que é aquele cálculo que eu mostrei ali e falei para vocês que tem para fazer. Então, assim, de acordo com a composição do fio, de acordo com a torção do fio, ele vai ter um peso. Então, essa torção e composição podem fazer a diferença. Por isso que, ao substituir os fios que a gente fala para substituir, por exemplo, eu quero fazer um detalhe, vou falar detalhe, tá? Ou pode fazer também um amigurumi inteiro? Eu quero a espessura do amigurumi, do fio amigurumi, mas eu não tenho na cor, não achei na cor que eu queria ou eu preciso fazer agora e eu não tenho como comprar, como sair agora para comprar. Mas eu tenho do charme. Posso usar dois fios de charme que vai dar o tex similar? Sim, dá para fazer essa substituição tranquilamente. Se atentando que tanto o charme quanto o amigurumi, ambos têm a mesma composição, mas eles não têm a mesma torção. Então, isso faz a diferença. Por isso que é bom a gente se atentar e fazer substituições pontuais, gente, aquela substituição que, às vezes, alguém não vai identificar. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A sogra da minha irmã, ela mora duas ruas daqui para cima, da minha casa, e um dia ela estava fazendo um amigurumi e perguntou se eu tinha fio amigurumi preto. Eu falei que não tinha essa cor. E perguntei para que que era, porque de repente eu tinha uma outra coisa que poderia ajudar. Ela falou, não, porque eu estou fazendo uma zebrinha e eu precisava do fio preto. E aí eu falei para ela, eu falei, olha, eu não tenho um amigurumi preto, mas eu tenho fio jeans, que o jeans tem aquele efeito, do jeans e tal. E aí ela pegou, ela levou e falou que deu super certo. Ela teve que fazer uma alteração ali com a agulha, ou seja, a agulha entra aí também. A gente quer fazer essa substituição. Ela pegou, trocou a agulha lá, eu não lembro se ela pôs a agulha maior ou menor, acho que foi menor, mas não chegou a apertar. Mas deu certo, ela conseguiu substituir. Então foi uma substituição pontual. Ela consegue fazer um amigurumi inteiro com o fio jeans? Sim. Consegue fazer com o fio de malha? Sim, a gente consegue. Então, mas são coisas pontuais, não tem como você, né, tá fazendo um amigurumi com o fio amigurumi e usar o fio de malha, não caso, tá bem? Então, sempre atenção nisso. E o mercerizado também entra no cálculo dessa composição. Então, tudo que compõe o fio, não só a matéria, né, a cor, os banhos que ele tem pra dar brilho, pra dar um efeito, a torção, tudo isso conta no peso do fio. Vamos lá. Se ficarem com dúvidas, perguntem. Então, como que é feito esse cálculo, tá? A gente tem que pensar o que é até difícil a gente imaginar, né, mil metros de fio. Então, é legal a gente imaginar pegar mil metros de fio, você corta e coloca numa balança. cada fio, ele vai dar uma gramatura. Então, você vai pesar e ele vai te dar um cálculo, um tanto, ele vai te dar ali uma medida. Essa medida é o tex. Então, explicando de forma mais clara pra vocês entenderem, a quantidade de gramas que tiver nesse peso aí que vocês fizerem, é um teste que vocês podem, inclusive, até fazer na casa de vocês, mas lembrando que o cálculo é feito em mil metros, tá? a quantidade de gramas que tiver naqueles mil metros é a medida, é a unidade tex. É o que a gente calcula. É a relação entre o quanto de produto foi utilizado em mil metros pra produzir aquela pesagem. Então, exemplo, um exemplo bem fácil aqui pra vocês. Vocês pegam aí 25 gramas de um fio. vocês vão pesar aí um fio de uma composição X, uma torção X, qualquer coisa assim. Pesa. Quanto que ele deu? Deu 25 gramas? Ele é um fio de tex de 25. Essa é a conta. Se você pesar um fio em mil metros e ele tem 150 de tex, ele tem 150 gramas. Então, essa é a questão do tex. Mas, a gente usa da forma da seguinte forma. Fios diferenciados também tem essa alteração. Então, não necessariamente um fio de tex vai 800, por exemplo, vou dar aqui um tex 800, ele é grosso do que um tex de 500, do que um fio de tex 500. Então, isso pode alterar. Então, quando você for fazer substituições, é importante você conhecer e ver todas as informações do rótulo. Então, se você está assistindo um tutorial e a pessoa falou assim, eu estou usando o fio Charme, mas ela não te passou nenhuma informação do Charme ali na videoaula, está tudo bem. Vai na internet, vai no Google, vai no site da Círculo, vai aqui no Bazar Horizonte e olha as informações do fio. Vocês vão encontrar essas informações lá. Oi, Ana, tudo bom? vocês vão encontrar essas informações lá. Então, tem informação do tex, comprimento, a gramatura, a metragem do fio, tudo isso vai estar lá, inclusive foto em detalhe do fio, para que você consiga ver. Consiga ver. A torção, mais ou menos, ali tem a espessura, as fotos são incríveis, então a gente consegue ver até as pelujinhas do acrílico ali, a gente consegue captar quando entra aí para pegar as informações. Então, a pessoa falou o charme, você não tem o charme? De repente, você pode usar dois, Cleia, mil? Um ano, dois anos, então você consegue usar, tá? Lembrando que como a gente também usa como referência, é importante que a gente tenha em mente os projetos que a gente vai trabalhar. é isso aí, então aqui a parte do tex, a parte do cálculo, que é a parte mais chatinha do tex para vocês entenderem, basicamente isso, então tex não é a espessura do fio, a gente usa como uma referência, a gente consegue colocar em uma ordem, você pegar o Cleia, eu estou sem o Cleia aqui, mas se você pegar o Cleia, o Queen, o One, e o Charme e vir colocando em uma fileira, em um comparativo, repare que eu estou falando aqui de fios de algodão, acho que desses que eu falei, só o o Queen é um pouquinho diferente, mas você consegue colocar numa crescente e averiguar ali essa questão do fio, né, do mais fino para o mais grosso, mas não necessariamente, minha gata quer sair, gente, aguenta aí, vai Fê, vai, só não me derruba nada, aguenta aí, gente, vai, 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 pronto, ela está aqui, só sambando, e a janela está fechada, ela quer ir para quem está, então assim, não necessariamente, nessa ordem, mas a gente pode usar como referência, e deve, até para comparativos, para substituições, como eu falei, então a pessoa fez lá com o fio Charme, ou vai fazer com amigurumi, olha lá o tex, e tenta substituir, mas pega a mesma composição, porque senão a espessura, ela pode mudar, você pega um fio que tem o mesmo tex, mas ele não tem a mesma composição, ele pode ser mais fino, ou mais grosso, do que aquele que você está querendo substituir, eu trouxe alguns fios aqui, ou óculos, para a gente conversar, então, deixa eu ver aqui, ó, fio amigurumi, pelúcia, 100% poliéster, composição, poliéster, o tex de 645,16, e ele é um novelo com 85 gramas, e ele tem de metragem, 131 metros, e o tex dele é de 645, tecnicamente, ele deveria ser mais grosso, pelo tex, que o molê, porque o molê é de 500, e esse aqui, é mais grosso, mas ele é mais grosso que o molê? Não, ele não é o mais grosso que o molê, chego a, assim, a dizer que é até um pouquinho, um pouquinho mais fino, mas ele, na composição dele, no toque dele, a proposta dele, ele traz um pouco mais de volume, coisa que o molê não tem, então, essa é uma diferença que a gente observa, então, sim, Oi, Maura, boa noite, tudo bem? Então, assim, a gente consegue substituir, esse daqui, ao invés de eu usar amigurumi pelúcia, eu vou usar o molê, o tex é o mesmo? Não, é similar? Tá ali, precisava pesar, mas tá ali, né, tá ali assim, será que dá pra fazer, será que não dá pra fazer, mas eu consigo fazer um amigurumi, com um efeito diferenciado, usando o molê, tranquilamente, eu não vou ter o mesmo efeito, tá bem? eu tenho aqui o fio Queen número 5, de tex 236, e eu tinha pegado um Anne, com licença, tá pra cá, joguei tudo lá, um Anne, o Anne tem 295, o tex do Anne é de 295, enquanto o do Queen é de 236, só que se eu pegar, vou tentar tirar aqui pra vocês verem, ó, 236 e 295, não são tão distantes assim, né, mas acho que não vai dar pra ver, ver se eu saio daqui, ele foca, não vai focar, eu teria que virar a câmera, então talvez eu vire um pouquinho depois, mas se você comparar, o fio, esse aqui, é o Queen, esse aqui, tomar cuidado pra não embolar, ó, ó, esse aqui é o Anne, olha a diferença, e não é tão grande a diferença, 236 ali, pra 2, tô péssima pra decorar 295, dá uma diferençazinha aí de 30, mas ó a diferença, tá vendo? Bem mais fino, né, e sendo que a composição do Queen, vamos verificar aqui, é 100% o algodão, mas ele é um algodão egípcio, gasado e mercerizado, então ele tem esse efeito de gasado e mercerizado, então ele tem um tratamento, isso interfere no peso do fio. Já o Anne, ele tem 100% algodão mercerizado, apenas isso. A torção, eu acho que a torção é parecida, é bem torcidinho os dois fios, eu acho que eles são bem parecidos, você consegue ali, você consegue substituir, você tá fazendo uma peça com o Anne, você vai usar o Queen, porque ambos são 100% algodão, e tem um tex parecido, vai dar certo? Não, não vai dar certo, alguma coisa vai dar errado aí, tá? Como eu falei, o Charme, vou pegar aqui ó, o Charme tem um tex de 378, não tem uma torção, não é tão torcidinho, é uma torção leve, enquanto que o Amigurumi normal, o Amigurumi normal tem 492 de tex, um novelinho com 125 gramas, 100% algodão mercerizado, o Charme, 100% algodão mercerizado, e o tex de 378, nesse caso aqui, o fio Amigurumi tem um tex maior, então, esse aqui não tá aberto, mas se você pegar o Charme, e o Amigurumi, você vai ver, óbvio que o Amigurumi é bem mais grosso, fora a tensão, a torção dele, O Amigurumi brilho, ele tem 536 de tex, um novelo de 80 gramas, com 149 metros, então, tex de 536, enquanto que, o fio Amigurumi normal, tem um tex de 492, esse aqui, é o brilho, e esse aqui, é o normal, pra mim, o normal parece ser mais grosso, a espessura mais grossa, do que o brilho, pra mim, pouquinha coisa, mas é, mas no tex, o Amigurumi brilho, é mais, é maior, então, vocês entendem que sim, é possível substituir, mas a gente tem que prestar atenção, nesses detalhes, tá bem? E aí, gente, o que vocês vão fazer, né, com essas informações, daqui pra frente, como que vocês vão aplicar isso, na vida de vocês, e o que que isso muda, na verdade, isso não vai mudar muita coisa, na vida de vocês, porque, de fato, vocês, né, não vão ficar olhando, e falando assim, nossa, o peso do fio é esse, o peso do fio é aquele, não, vocês podem continuar tranquilamente, usando as informações de tex, para fazer substituições dos fios de vocês, isso é tranquilo, vocês podem continuar fazendo isso, mas atenção nessa questão, a observação fica para, a, 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 o Amigurumi Brilho, por exemplo, vou ler aquele rapidinho, para ter uma ideia, ele é 90, vou pôr o óculos, gente, 98% algodão, e 2% de fibra metalizada, então, nesse caso, o, a fibra metalizada ali, esses 2%, está pesando ali, no resultado final, na gramatura, do fio, né, do peso do fio, então, pesquisem, olhem, vejam essas diferenças, pegam um novelo, colocam um do lado do outro, quando for fazer substituições, se você tiver na dúvida, ou não for comprar pessoalmente, verifica bastante foto na internet, vê vídeo, presta atenção nas informações, de medida, diâmetro, que a pessoa está utilizando, para fazer aquela peça, todas essas informações, são muito relevantes, para vocês, vocês conseguem aprender bastante, sobre essa questão, de fios, e, o fio, ele está justamente, né, ali atrelado, ao que você vai fazer, ao seu projeto, então, você vai fazer peças mais delicadas, rendadas, leves, que não precisa de estrutura, fios mais finos, e aí, a gente faz a jogada da agulha, também, né, a gente pode pegar a agulha, e usar uma agulha mais grossa, para deixar o ponto mais solto, é uma dica legal, uma dica bacana, também, que eu passei lá, na primeira, nas primeiras aulas, então, vocês podem fazer isso, outra coisa, também, você precisa de peça estruturada, você precisa de uma peça mais, estruturada, mais firme, vai para fios mais grossos, e a mesma coisa, na agulha, se a sua agulha, ali, está soltando muito, o teu ponto, tá, né, não está deixando estruturado, do jeito que você quer, desce a numeração de agulha, até que fique confortável, e dê o resultado que você espera desse fio, passar do resultado do seu trabalho, então, sempre pense, assim, sempre pense, assim, no projeto que você quer, qual o resultado que você espera, para daí você passar, para daí você poder escolher o fio, que vai te atender, vai trazer um resultado maior. tem muita dúvida com relação à tensão de ponto, gente, tensão de ponto apertada, é treino, é soltar na mão, né, falei isso na primeira, na segunda, acho que na terceira aula, é soltar a mão, deixar deslizar um pouquinho, é treino, né, não é só a mágica de trocar agulha, é treino também, tá, eu quero fazer um convite especial, porque essa aula é basicamente isso, é sobre text, na semana que vem, a gente vai voltar, com uma aula de peça, então, vou trazer uma peça para vocês, na semana que vem, teremos passo a passo, sim, tá, teremos um passo a passo aqui, para você que é iniciante, que está começando aí, você vai fazer uma peça aqui, junto comigo, que eu vou trazer uma peça para vocês, de passo a passo, mas antes de eu, aqui, hoje, deixa eu ver o que a Márcia falou aqui, verdade, por isso é importante fazer as amostras, para testar os fios, exatamente, Márcia, é isso que eu sempre falo, gente, testa, eu aqui vivo testando, eu quero fazer uma peça, eu vou testar, então, eu vou pegar, ficou legal, não ficou legal, vamos trocar o fio, vamos fazer com outro fio, vamos fazer com uma peça, vocês estão entendendo? É teste, não pensem que as professoras, que estão ensinando, elas sentam bonitas, plenas, e pega a agulha, e a coisa funciona, a coisa sai, que a coisa acontece, não é assim, a gente estuda, a gente calcula, a gente tira, a medida, aí faz o cálculo, se tem múltiplo, divide, se não tem, não sei o que, a gente vai fazendo essas coisas também, gente, e a gente segue, entendeu? E muitas vezes, pelo menos isso aqui, eu vou falar por mim, eu muitas vezes, enquanto estou fazendo a peça, estou pensando em como que eu vou explicar aquela peça para vocês, eu estou pensando, nossa, esse ponto aqui é importante, não, isso aqui eu não posso esquecer de explicar, eu preparo a aula, a aula é preparada, eu sentei aqui hoje para falar com vocês, está aqui a colinha, do que eu queria falar, para eu não perder o raciocínio, então assim, é sentar e fazer, não deu certo, faz de novo, não está dando certo, vai fazer outra coisa, faz outra peça, que seja, mas vai fazer outra coisa, porque ela volta, e ela dá certo, e ela acontece, isso acontece com nós, que estamos aqui desse lado, então com vocês, é normal que aconteça, é normal que aconteça com todos nós. E aí hoje, eu queria falar com vocês o seguinte, eu vou abrir o espaço aqui, para quem quiser entrar ao vivo, quem quiser entrar ao vivo aqui comigo, para trocar uma ideia, eu não sei se minha live vai travar, eu não sei se trava todas essas coisas aqui, porque eu não faço live compartilhada, mas hoje, conversei com o pessoal do Bazar Horizonte, eles autorizaram, que você que está assistindo, aí se quiser entrar ao vivo aqui, pode entrar, falar, fazer perguntas, falar o que você acha, o que você acha da técnica que você faz, o que você está aprendendo, qual a sua dificuldade, então se você quiser, levanta a mão aqui para mim, nos comentários, e daí eu chamo vocês aqui, peraí que tem um, a Sandra Vital, não sei nem se ela está aí, ela fez uma pergunta aqui, eu nem sabia que dava para fazer isso, o que é torção? Torção, é como o fio é produzido, então você imagina, que o algodão, é aquela bolinha, e você vai pegando ele, vai fazendo isso aqui, você vai desfiando, ele vai desfiando, 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 lembra da, ai esqueci o nome da máquina, quem sabe aí fala para mim, aquela máquina, de fiar, da roca de fiar, sabe, vai fazendo fio, vai fazendo fio, tem gente, tem muito vídeo, que a gente vê o pessoal fazendo essa, técnica milenar, de fiar o fio, então, esse fiar o fio aí, vai deixando o fio bem fininho, bem fininho, torção, é a forma que você torce ele, literalmente, como se você estivesse torcendo, uma roupa, então, a torção do fio, que você está perguntando, que você quer saber, é como você olha o fio, e você vê ele, todo torcidinho assim, se você pega a pontinha do fio, e tenta abrir, você vai ver que ele está, como se ele fosse trançado, mas na verdade, ele não está trançado, ele está torcido, ele está torcido, e nisso, você tem a torção, tem fios que são bem mais torcidos, e tem fios que não são tão torcidos, tipo o boreal, por exemplo, ele não é tão torcido, o charme tem uma torção leve, o ani é bem torcido, o amigurumi tem uma torção, que eu não, eu, Priscila, não considero tão torcido, mas também não considero uma torção solta, mas, isso que é a torção do fio. Ah, você está aí, que bom, Sandra, ficou com alguma dúvida? Se ficou, pode perguntar de novo. Angélica, diz que me acompanha no YouTube, obrigada, obrigada, Angélica, pelo carinho. Ah, Maura, só porque eu ia chamar você para entrar? Ah, não, sacanagem. Gente, se vocês quiserem, eu estou abrindo o espaço, se não, e não tiverem mais dúvidas, vamos ver o que a gente conversa aqui, beijo, Angélica, obrigada. ver aqui se tem mais alguma coisa, a dona Maura, via live no banho, eu não entendo isso, gente. Eu não entro. Angélica, eu queria muito uma medida padrão de roupas, de preferência blusa, cropped, cava e alças. Assim, Angélica, não, eu penso, né, que erroneamente, se fala em tamanho único, mas eu acho que não existe um tamanho único, a não ser que a peça estique demais, e se você pega numa pessoa, ela estica demais, e você põe a mesma peça em outra, ela enxugue ali, se ajuste na pessoa. não existe uma medida padrão, Existem tabelas de peças de vescuário, que são industriais, são ótimas, nossa, é maravilhosa, e através dessas tabelas, que eles têm medidas de tudo, de ombro, busto, cintura alta, cintura baixa, cava, manga, tudo isso, né, eles têm essas medidas, então, não existe uma medida padrão, que serve para todo mundo. O ideal, é que você trabalhe, na medida do cliente, se você não vai fazer a peça sob medida, você pode usar tabelas, essas tabelas, que eu falei para você, tá, mas assim, é muito pessoal, porque, às vezes, a pessoa, ela é um tamanho P, vou dar um exemplo aqui, no busto, mas ela não tem isso aqui, ó, essa lateral aqui, não é, que a gente fala que são as costas largas, né, ela não tem as costas largas, ela é fininha aqui, mas ela tem um busto grande. Às vezes, a pessoa não tem tanto busto, mas tem isso aqui, mais largo, então, isso também muda, você entendeu? Então, não tem como ter uma medida única padrão, é, você pode pegar tabelas, você acha aí, tem tabelas aí de uma, de modelagem, você acha tabelas de costura industrial, joga lá no Pinterest, tabela de medidas de costura industrial, que você vai ver assim, a mina do tesouro se abrindo para você, você aprende muito ali, de verdade, salva tudo, viu, que você vai usar. O meu canal, Ludi, é Priscila Crochê, no YouTube, tá? A Irene tá aí, Irene, quantos anos que eu não te vejo, Irene, que você tá sumida, dona Irene? Eu vou botar você aqui, pra falar oi pra todo mundo, você vai ver, Irene. Eu só vi ela aí, ela nem falou nada. Angélica, mas eu não consigo saber a medida de alça, como achar essa medida? Então, geralmente, nessas tabelas industriais, você consegue encontrar alguma referência, mas como que eu faço, tá? Isso aí, eu vou falar como que eu ensino, como que eu faço as minhas alças, tá? Então, eu tenho aqui a minha cava, ó, a minha cava, ela tá aqui, essa cava, eu considero uma cava justa, porque ela tá me apertando, ó, ela tá solta, ela tá aqui embaixo, ó, meu braço tá aqui, e ela tá aqui, eu considero ela justa, mas ela, pra mim, tá apertada, eu não gosto. Se eu tiver que colocar qualquer blusa embaixo dela aqui, pra mim, não fica legal. Então, como é que eu calculo? Deixa eu ver aqui a luz, que fica melhor pra você enxergar. Então, aqui, ó, eu tiro como referência, aonde eu faço aqui a dobra do meu braço, tá vendo? a dobra, isso sou eu calculando. A dobra do meu braço, ela vem aqui, ó. Se eu pegar esse quadrante aqui, eu estou na direção do decote, eu só não vou além aqui, por causa do microfone. Eu estou na direção do decote. Então, o que que eu faço aqui? Eu pego daqui, e quanto, quantos centímetros eu tenho, até esse ossinho que você tem aqui, essa divisãozinha da clavícula, tá vendo? E mede, quanto tem. Agora, uma sugestão, você vai medir, e vai fazer a alça. Agora, uma sugestão que você pode fazer, pra, tipo, quebrar isso daí, faz a alça de amarrar. A alça de amarrar, você não precisa pegar tanto nessa questão, mas eu gosto de saber a medida que eu uso aqui, por exemplo, são 10 centímetros, que eu usaria se fosse uma alça inteira, então 10 de frente, 10 de costas, vai depender da altura, que vai ficar aqui a peça aqui atrás, porque se a peça ficar, a blusa ficar mais pra baixo, por exemplo, ela vai ficar maior nas costas, então tudo isso entra na conta. Agora, quando você faz de amarrar, você faz cerca aqui de 30 centímetros, que fica 10 da altura, mais uns 10 do laço que você faz, e ainda sobra um tantinho pra ficar caído. Então, geralmente, eu faço 30 centímetros de frente, 30 de costas, espaço de amarrar e não dá erro, pra o que eu faço. A gente não tem a medida da pessoa pra trabalhar. A alma, mas depende também do fio que vai usar, né? Os fios que laceiam, tem que diminuir uns 19 centímetros. Sim, isso aí também entra na conta, por isso que é importante, 10 centímetros, a Maura fez aqui, tem que entrar na conta também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui pra baixo. Não tem. Ah, tá, obrigada, Angélica, eu que agradeço. Deixa eu ver aqui. Vou chamar alguém, gente. Vou chamar alguém. Ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver. Convite eu mandei, gente. A solicitação foi. Entrou? Redina, oi. Oi. Mandou solicitação. É, acho que eu mandei errado. Quer fazer alguma pergunta? Não, eu tô procurando entender. Você ficou com alguma dúvida, alguma coisa? Não, não muito. Não? Então, tá bom. Peguei você desprevenida, né? Aham. Então, tá bom. Então, vi sua solicitação aqui e te mandei. Então, boa noite pra você. Continua acompanhando aí a live. Obrigada pela presença, viu? Ah, obrigada. A você. Até mais. Você pode fechar aí no xizinho, tá? Tá bom. Tá, tchau. Beijão. Boa noite. Boa noite. Oi, Júlia. Júlia. Tudo bom? Boa noite. Bem-vinda. A Júlia ganhou aqui, né, Júlia? No sorteio do Bazar Horizonte. A toda... Passeira a ela. Não é, dona Júlia? Bom, meninas. Então, é isso. Que temos pra falar hoje, então. Nós falamos aí sobre o tex, prestar bastante, super feliz, né? Prestar bastante atenção aí na questão da composição, na questão da espessura. Não leva tão ao pé da letra. Sempre leva em consideração essa questão da composição. Ah, então, assim, tem a lógica, sim, mas não dá pra levar ao pé da letra. Tá bem? Como é que é? Ai, perdi. Tinha uma pergunta que eu perdi. Perdi. Perdi, gente. Mas é isso, então. Perdi. Saiu a live, eu perdi. Travou. Mas é isso, então, gente. Com relação ao tex. Com relação às outras aulas que nós tivemos, então. Fica fácil, né, pra vocês pegarem aí. As aulas estão todas salvas. Vocês podem conferir a qualquer momento. Vai ficar gravado. Eu já tenho uma playlist aqui que vocês podem conferir aqui no Parqueiro do Bazar Horizonte. Também estou levando para o Spotify. Caso você queira ouvir no Spotify, pode ouvir. Lá no meu canal do YouTube também estou subindo essas aulas. Então, vocês podem assistir de qualquer lugar, de qualquer aplicativo. Vocês conseguem conferir essas aulas. Eu fico muito feliz de conseguir trazer para vocês todo esse conteúdo. Eu espero de verdade que ajude todos vocês, que vocês consigam ir para frente. E, assim, não penso agora em ganhar dinheiro, né? Mas em ser boa naquilo que você está se propondo a ser. E a gente só consegue ser boa naquilo que a gente faz treinando. E tem que treinar, gente. É treino. É treino. Então, assim, percepção, tá? Tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que a gente já conversou nas outras aulas. Tensão de ponto. Cuidado com a tensão de ponto. Verifica a sua tensão. Olha direitinho. Vê se está tudo certo. Vê se tem um ponto maior que o outro. Meu canal, Bete, é Priscila Crochet. Lá no YouTube. É uma moça que está com uma xuxinha no cabelo e está com um negocinho, ó. São as scrunchies. Então, não é isso, gente. É só percepção mesmo. Ficar ligadinha e aprender bastante. E, assim, não tenham um conselho que eu dou aqui, né? Nessa penúltima aula. Não tenham preguiça da parte teórica das videoaulas, tá? Eu fico, assim, muito... Eu vejo que eu explico demais. Sou uma pessoa que eu explico muito. Chega até a ser cansativo do tanto que eu explico. Mas eu gosto da coisa bem explicada. Porque eu já estive na posição de aluna. Eu já estive num lugar que eu não tinha ninguém para me dar a mão. Eu não tinha ninguém para falar, ó... Tá errado isso aqui, meu bem. Não, você tá fazendo errado. Olha, é assim que faz. Eu não tive essa pessoa. Eu tive que ser essa pessoa para mim mesma. Então, eu sou de uma época que não tinha essas informações. E eu não tô falando de uma época de 20, 30 anos atrás, não, gente. Tô falando de 9 anos atrás. Do quanto que a coisa evoluiu de 9 anos para cá. Eu vi essa coisa toda acontecer e chegar até aqui. Então, eu posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas. Não tenha pressa. Não tenha. Porque a pressa vai fazer com que você não aprenda. Marielin, gostaria de uma live de explicação de leitura de gráficos. Marielin, tivemos essa aula semana passada. Tá salvo. Você vai achar aqui. Mas tivemos a aula e tá aqui até a revista que eu usei semana passada, ó. Para explicação da aula de gráficos. Então, nós já temos. É a quinta aula, tá bom? A Júlia falou aqui. Eu aprendi com minha falecida avó, com 7 anos, com uma agulha de galho e de laranjeira. E aprendi muito com o tempo. A gente aprende o básico, algumas coisinhas. A gente aprende com alguém que tá ensinando. Com alguém que tá se propondo a ensinar. Seja quem for. Mas o resto é com a gente. Então, o resto é percepção. É tato. É olhar. É se questionar. Gente, se questionem. Mas por que esse fio? Por que esse fio é assim? Por mais que vocês não tenham a resposta. Se questionem. Porque vocês vão aprender com o questionamento de vocês. Eu, por exemplo, vou falar uma coisa aqui para vocês. Quando eu comecei, antes de eu começar, crochê e tricô, para mim, era a mesma coisa. Era exatamente a mesma coisa. Com a diferença que crochê era decoração, eu via como decoração. E o tricô eu via como vestuário, gorro, cola, cachecol, blusa e essas coisas. Eu não tinha... A minha distinção entre as duas era isso. E, assim, claro que eu tinha em mente. Eu já sabia que um era feito com duas agulhas e o outro com uma agulha só. Isso aí eu tinha em mente. Agulha de crochê, para mim, era algo que eu usava só para fazer luzes no cabelo. Só para isso que eu tinha, agulha de crochê. Então, nem sabia nem como fazer a primeira correntinha. Então, assim, uma pessoa que não sabia nada, nada, hoje está ensinando, é porque lá atrás eu me propus a me desafiar, a me questionar, justamente a me questionar. Eu lembro que na época eu ficava assim, lançava algum fio, qualquer empresa, podia nem ser fio do Brasil, lá fora o fio. Você via uns fios assim que você falava, meu Deus, nós vamos focar aqui no Brasil. Você via lá os fios que eram lançados? Eu olhava e falava assim, tá, o que eu faço com isso aqui? Mas por que esse fio? Por que? Vocês estão entendendo? Por que que o fio amigurumi é indicado para amigurumi? Por que? Então, assim, eu me questionava. E aí você buscava essas informações e colocava lá, fio molê, para que serve? Não tinha, não tinha ninguém que falava do que era aplicado o fio molê. Mas você via que o fio molê era aplicado em diversas peças para o inverno. Era utilizado para gorros, blusas, cachecóis, pantufas. Eu fiz muito butcufs, gente. Butcufs é um acessório que a gente usa com bota no inverno, que eu amo de paixão. Então, fiz muito butcufs com molê. Então, assim, mas eu precisava entender do porquê. Claro que com o tempo, com o treino, fazendo, pegando, sentindo e vindo às estações, porque eu era do vestuário, sou até hoje. Então, sou do vestuário, então eu sou sazonal. Então, na época de calor, vamos para fios mais finos. Na época de frio, vamos para fios mais grossos. Então, eu fui aprendendo, eu fui aprendendo com isso. Então, cada estabilização eu aprendia uma coisa diferente, eu aprendia coisas diferentes. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Vocês se questionem, né? Por que que ela fez com o boreal? O que que o boreal tem que ela não usou o veludo? Ou ela não usou o urbano? Às vezes, a resposta é, não, é só o efeito do fio, que ela achou mais legal fazer com esse do que com aquele. Mas com esse aqui, ela fez mais rápido. Ah, esse aqui, ela gastou menos fio. Ah, esse aqui, ficou um trabalho mais delicado, mais ou menos. Vocês estão entendendo? Se questionem. Então, quando vocês visualizarem uma peça, se questionem do porquê daquele fio. Por que que tá usando aquele fio? Gente, isso é um exercício fantástico, porque isso te liberta para criar. Isso te liberta, isso te solta, isso te faz voar. Parece, assim, romântico da minha parte, falar um negócio desse. Mas foi exatamente essa caminhada que me trouxe aqui, ó. Falando com vocês agora. Eu tinha a intenção de estar aqui um dia, lá atrás, a parada... Não, não tinha. A Júlia aqui escreveu assim... Hoje eu usei um fio amigurumi para fazer a parte de cima de um vestido. Tá vendo? Fez uma adaptação aí, né, Júlia? Certeza. Ah, Maura. Nunca imaginei que um dia daria aulas. Que saberia fazer uma peça só de olhar sem receita. Maravilhoso, gente. Gente, nesse treinamento todo que eu trouxe para vocês... Boa noite, ideia. É justamente para fazer isso. Então, se vocês pegarem lá da primeira aula e até a aula agora, vocês vão ver o quanto de coisa que eu passei. Justamente para que vocês tenham essa liberdade criativa, essa liberdade de explorar. Essa liberdade, às vezes, de adentrar por mundo. Vocês olham e falam, não, isso não me pertence porque eu não sou professora. Vocês têm total capacidade de fazer isso. E fazer até melhor do que nós. Mas, né, tem um mais. Mas você precisa ser uma pessoa que é atenta, que se questione, que entenda as questões. Por que isso? Por que aquilo? Por que não sei o quê? Por que ela está usando esse fio? Ah, entendi. Ela está usando esse fio porque deu esse resultado. Ah, ela está usando esse fio porque esse fio só tem um efeito. Às vezes, o fio só tem o efeito. O efeito. Tipo, amigurumi brilha. Ele tem brilho. Pronto. É o efeito. E ficam peças mais delicadas porque ele é um pouquinho mais fino do que o amigurumi normal. Falando de molê, por exemplo... Obrigada, Beth. Falando de molê, por exemplo, o meu sobrinho, no aniversário dele, ele estava numa fase que ia sair o jogo do videogame do Jason. Todo mundo conhece o Jason, né, gente? Sexta-feira 13. E aí, ele estava na vibe, né? Aí eu falei, cara, eu não tinha como comprar todas as cores do fio, né? Porque um fio era uma cor para o sapatinho, outra para a calça, outra para a camisa, outra para o casaco, outra para a cabeça e outra para a máscara. Aí eu falei, gente, não tem como eu comprar o amigurumi e tal. Eu olhei lá em casa, assim. Você quer saber? Gente, boa parte daquele amigurumi que eu fiz para o meu sobrinho foi de molê. Molê. E está lá até hoje. Não quero ver. Eu não tinha amigurumi, eu fiz o mil do Pokémon enorme. Ele ficou assim, ó, desse tamanho. Enorme. Tem no meu Instagram, gente. Só vocês descerem lá e vocês vão ver. Desse tamanho. Barroco 4. Mas se eu ficasse conduzida a esperar alguém me dar resposta, provavelmente eu não teria feito essas peças. Se eu ficasse conduzida a esperar alguém me falar, ah, dá para fazer? Eu não teria essas respostas. Porque não existia. O contato que hoje vocês conseguem ter não tinha naquela época. Era bem, sabe, afastado. Não tinha stories, não tinha live. Não tinha nada dessas coisas. Era a videoaula no YouTube e ponto final. Às vezes, você comentava na foto da pessoa, ela te respondia. Às vezes, não. Então, assim, se arrisquem. Se joguem. Não tenham medo de errar. Não tenham medo de testar. Não tenham medo de nada. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Está desligado, né? Nem me falam que o microfone está desligado, gente. Pronto? Olha. Falei aqui meia hora e ninguém ouviu nada. Estava desligado o microfone? Ou não? Alguém pode falar para mim? Mauro, o microfone estava desligado? Comenta aqui para mim. Eu estou perguntando aqui, mas não estou... Não estava desligado, né? Eu arranquei ele daqui. Porque eu já falei que eu vou jogar de fora. Mas vocês conseguiram ouvir tudo, né? Estavam ouvindo? Beleza, gente. Obrigada. Tá. É que eu vi ele com a luzinha desligada. Eu já arranquei. Não sei se vocês perceberam. Eu estava o tempo todo olhando para ele aqui. Aí eu desliguei. Mas é isso que eu queria falar para vocês. Então, arrisquem. Se joguem. Testem. Treinem. Não tenham pressa. A pressa, pensa nisso. A pressa é inimiga da perfeição. Mas vocês querem ter um trabalho reconhecido. Um trabalho valorizado. E também aprender a tirar de olho. Igual a Maura falou aí. Que hoje ela sabe tirar a peça. Fazer a peça. Só de olhar a... Fazer a peça. Só de olhar a peça. Gente. Você chegar nesse nível. Você já é top. Você já está aqui, ó. Vocês estão entendendo? Gente, obrigada. Eu fiquei desesperada já. Porque eu estou a minha hora. Falei. Não, eu estou a minha hora falando. Falei. Um monte de coisa legal. E não vou lembrar mais nada, né? Porque eu já esqueci tudo que eu falei. Pelo menos das experiências que nós estamos trocando agora. Esqueci tudo já. Então, é isso. Não tenham medo de arriscar. Tá? É muito legal. Ah, nossa. Mas você não vai perder a luna? Você não... Eu assisto vídeo de tutorial de crochê. Tem alguma coisa? Ah, entendi. Obrigada. Do Deia. Então, acho que ele já estava para desligar e eu catei ele no pulo. Eu sei, Maura. Então, assim... Tem gente que não quer ser professora. Tem gente que não quer dar aula. Tem gente que quer montar a sua própria confecção. Tem gente que quer montar a sua marca. Que seja de roupa, que seja de bolsa, que seja de amigurumi. De brinquedos especializados. Tem gente que quer montar a sua marca de... Do nicho de maternidade. Só ter coisa de maternidade. Então, nem todo mundo quer dar aula. Nem todo mundo quer ensinar. Ou nem todo mundo tem o dom de ensinar. Porque tem isso também. Né? Então... Mas a pessoa, ela quer ser um excelente profissional naquilo que ela faz. E outra coisa. Pensa comigo o seguinte. Você que está assistindo aqui. Vamos supor que a sua vontade seja de montar a sua própria confecção. Que seja a sua loja. Você quer montar ali a sua confecção. Como que você vai exigir qualidade das pessoas que vão trabalhar com você? Você vai treinar elas? Você vai fazer um teste com elas? Mas como que você vai exigir uma qualidade de pontos harmônicos? De peças simétricas e tudo mais? Se você não aprendeu a fazer. Né? Então, é isso. Tem isso também. Então, para você treinar pessoas, você precisa estar pronta para isso. Né? Então, pensem nisso. Tá? Não é perda de tempo. Ah, não vou aprender. Escolha. A gente escolhe. Né? Escolhas. Mas invista tempo em aprender. Aprender muito, muito, muito importante, gente. É o que vai... É o que fará, né? Vocês evoluírem. Dessa, a 13. Qual a importância do tex para confeccionar roupas? Na verdade, a ideia não tem muita importância. A gente não fica olhando tex para fazer roupa. Para fazer qualquer peça, na verdade. A gente não se liga muito no tex. A gente usa o tex como uma referência no seguinte. Eu preciso fazer um fio com uma peça. Confie. Fio amigurumi na cor mostarda. Mas eu não achei a cor mostarda. Mas eu tenho o charme na cor mostarda. Então, eu consigo substituir, né? O charme pelo amigurumi. Mas usando o charme duplo. Se eu quiser a mesma... A espessura próxima, né? Não é a mesma espessura. Uma espessura mais próxima. Eu acho que se usar dois charmes, fica mais grosso que o amigurumi. Ah, mas com certeza vai ficar mais grosso. Mas, na verdade, ele não tem muita importância. O que a gente sempre se atenta é na relação do seguinte. Quanto menor o tex, mais fino o fio. E, geralmente, para roupas, a gente usa roupas de calor, né? Com caimento, com fresquinhas. Essas coisas a gente usa fios mais finos. E, consequentemente, eles tendem a ter o tex mais fino. Quando estamos no inverno e vamos fazer casaco, gorro, gola, essas coisas. A gente tende a ir para um tex mais grosso. Porque acaba sendo a proposta do fio. Então, são fios mais grossos e tem ali... Acaba tendo o tex mais grosso. Mas, no final das contas, ele não interfere em nada na hora de você confeccionar a roupa. Certinho, gente? Boa noite, Márcia! Então, é isso, gente. O que eu queria passar para vocês. Ah, Paula. Boa noite. Acho que você já falou, mas eu perdi. Esta e outras aulas ficarão gravadas? Com certeza, Paula. Aqui no perfil do Bazar Horizonte já tem uma playlist lá. Séries. Que todas as vezes que eu termino a live aqui, eu já libero lá para vocês assistirem. Quantas vezes vocês quiserem. Então, fica ali, crochê para iniciante. Pode conferir todas as aulas lá. Eu também estou subindo para o meu canal no YouTube. E também no Spotify. Então, se você quiser qualquer uma dessas plataformas, você consegue achar todas as aulas que fizemos até aqui. Tá bom? Obrigada, Paula. Meninas, então, a aula de hoje basicamente foi essa. Batemos um papo aí, conseguimos papear um pouquinho. Espero que tenha sido inspiração para vocês. E sobre o text, basicamente é isso. Assistam novamente. Quantas vezes vocês acharem necessários para que vocês tenham entendimento, mas não é aquele picho de sete cabeças. E nem é aquela coisa toda, né? É uma informação bem simples. Ela é um pouco técnica, mas é uma informação bem simples. Mas no dia a dia, não tem tanta relevância a informação dela para o nosso crochê. Outra coisa também, né? Que a gente também usa essa informação. Tá bem? Então, vocês podem acompanhar no gravado, assistir novamente. E semana que vem, que é a aula de precificação, Márcia. Vamos ver. Vou ver se eu consigo trazer essa aula de precificação aqui. Mas a gente tenta trazer, tá bom? Depende aí. Faz o seguinte, quando eu terminar a live, se vocês quiserem aula de precificação, comentem bastante no comentário da live. E daí, o Bazar Horizonte veio e fala assim, ah, vamos fazer mais uma live aí de precificação. Tá na mão de vocês. Joguei a bola pra vocês, vai lá. Tem muita coisa que a gente pode falar. Rede social, pode falar edição de foto, edição de vídeo, conteúdo. Gente, é tanta coisa. Mas agora, né? Empreendedorismo também a gente pode falar aqui focado no crochê. E qualquer técnica artesanal também. Mas dá pra gente fazer assim. Mas comentem se vocês quiserem essas lives de precificação e essas coisas de empreendedorismo e tudo mais. Mas que a gente monta uma grade bem bacana pra falar só sobre isso. Bete. Cai de paraquedas na sua live. Gostei muito. Estou aprendendo muito. Deus te abençoe. Nossa. Quero aula de precificação. Aqui é a aula de precificação. Mais uma. Bete tem que estar aqui na aula, hein? Eu que agradeço, Márcia. Obrigada pela presença. Fico feliz que tenha esclarecido, viu? Empreendedorismo, com certeza. A gente precisa ter esse conhecimento, né? Porque é uma tendência natural. É uma tendência da gente começar a fazer crochê. E uma das primeiras coisas que passam na cabeça da gente... Ah, vou vender. Vou vender aqui a peça que eu fiz. Vou vender isso aqui. É a primeira coisa que passa na cabeça da gente. Por quê, Pri? Porque eu estive nessa posição. Mas eu sou uma péssima vendedora. Eu não sei vender nada. Gente, eu não vendo fio... Eu não vendo esse novelo pra vocês. Eu sou tão ruim de venda que eu falo... Tó, pega pra você. Eu não sei vender. Quem me conhece, sabe. Ai, Mauro, obrigada. A Bete que é aula de tudo. Rede social de tudo. Vamos programar, Bete. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Mas comentem nos comentários quando eu deixar a live salva. Assim fica registrado. Obrigada, Déia. Bem-vinda, tá? Ao meu perfil. Meninas, então... É isso. Vou me despedir aqui de vocês. Finalizando, então, mais uma aula. Semana que vem, 9 horas da noite. Mais uma aula. Não sei se é a última. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas nós vamos, semana que vem, fazer uma peça aqui pra iniciantes. Então, se você quiser participar ao vivo, vem com a gente aqui. Aproveita e tira as suas dúvidas também. Tá bom? Ah, Bete. Isso. Quero vender. Quero minha fonte de renda. Mas começar do início com tudo. Bora lá, Bete. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Vai dar tudo certo. Bora, meu time. Bora. Gente, beijo grande. Muito obrigada pra quem ficou comigo aqui do começo ao fim. Obrigada pra vocês aqui. A Maura Bazar acertou em cheio. Bazar Horizonte. Será? Ninguém fica à vontade com o elogio, Maura. Você já devia saber disso. A gente fica sem graça. Mas obrigada, Maura. E obrigada a cada um de vocês que ficaram comigo aqui até o final. Pra você que tá assistindo no gravado também. Muito obrigada. Se ficou com dúvida, comenta aí. Deixa aí suas dúvidas que a gente tira numa próxima live. E é legal também se vocês deixarem comentários com dúvidas. Porque eu leio esses comentários numa outra live. E assim a gente também já inicia a live respondendo as dúvidas. Pra quem quiser, né? Já logo de início, ver ali se sua dúvida foi respondida. Tá bom, gente? Obrigada. Beijo grande. Fiquem com Deus. Excelente semana. Bebam água. Bebam água. E semana que vem, 9 horas da noite, a gente se encontra aqui pra mais uma live. Beijo. Tchau, tchau.